E pra esse bolinho, pessoal, nós vamos colocar no liquidificador dois ovos, uma cenoura, tá? Essa cenoura tá grande, de média pra grande, cortada em rodelas pra facilitar na hora de bater, meia xícara de açúcar, e eu tô colocando uma colherzinha de banha derretida, mas você pode colocar óleo ou azeite, ou manteiga também derretida. Agora é só bater bem. Já bati tudo, agora eu vou passar aí pra um recipiente, olha como fica com a cor bem bonita. Agora eu tenho aí duas xícaras de farinha de aveia, mas eu vou colocando aos poucos e vendo se precisa de tudo, tá bom? Eu usei quase toda essa farinha. Esse é um bolo pequeno, se você quiser mais quantidade, é só dobrar a receita. Por último, o fermento em pó, vou colocar aí uma tampinha rasa de fermento em pó. Meu forno já está pré-aquecendo. Untei essa minha assadeira aí com margarina e açúcar. O açúcar dá forma uma crostinha no bolo, fica bem gostoso. Olha, deu pouca massa, vai ficar um bolo bem fininho, mas fica bem gostosinho, tá? E se você quiser fazer com farinha de trigo, também pode. Agora é só levar pro forno. Ficou mais ou menos uns 25 minutos no forno. E tá pronto, gente. Olha aí, olha a casquinha que forma do açúcar. Gente, fica uma delícia. Olha aí o bolinho como é que ficou. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau.